Olá galera do canal, tudo bem? Atendendo a pedidos aí, muita gente me pediu, me perguntou como que dá pra fazer staking da moeda Shiba Inu. Vou mostrar como que eu fiz, tá pessoal? Não vai dar pra vocês verem eu fazendo, eu tendo feito, porque ontem eu saquei todas as minhas USDTs e minhas Shibas pra carteira, né pessoal? Garantir logo, né? E eu ainda não tenho quantidade necessária pra tá fazendo, tipo você tem que tá, você tem que depositar aqui na corretora Coinex, vamos dizer, você deposita 100 dólares em USDT, ó, vocês vão prestar bem atenção, tá? Vocês vão escolher aqui USDT, é, BSC e vocês vão na Binance, compra USDT lá e manda pra esse endereço aqui, ó, de lá pra Coinex. Quando o dinheiro, quando a USDT da Binance cair aqui no seu saldo, você vai vir aqui, ó, Sport Account. Quando cair aqui seu saldo, ó, eu tenho um saldo aqui de 8,45. Quando cair o seu saldo aqui, o que que você vai precisar fazer? Você vai precisar ter metade desse saldo em Shiba Inu e metade desse saldo em USDT. Por exemplo, eu tenho um 8,45, vamos dizer que eu tenho um 8 aqui, eu teria que ter 4 em Shiba Inu e 4 em USDT, para que eu possa fazer stake. E aí, tá, já tenho, como que eu faço? Ó, você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui nesse menu, ó, Ascent, e vai descer até aqui, ó, AMM. Aguarda carregar a página, ó, chegou aqui nessa página, tem todas as opções de fazer stake aqui, ó. Como que você vai fazer? Já tem o 4 de Shiba Inu e 4 de USDT, você vai colocar aqui, ó, Shiba Inu. E aqui já vai aparecer Shiba, USDT. Você vem aqui em ADD, e aqui, quando você tiver, você vai clicar aqui em AU, ó, você vai ver que tá zerada a sua Shiba, mas aí vai ficar 4 Shiba e 4 USDT. Como eu só tenho o USDT, olha aqui, ó, tá dizendo que meu saldo é insuficiente de Shiba, eu precisaria ter isso aqui de Shiba. Pronto, aí você vai clicar em ADD, é assim que você vai fazer. E aí, você já vai estar fazendo stake e já vai estar rendendo umas moedas aí, tá bom, pessoal? É dessa forma. Então, agora eu vou mostrar pra vocês como que é fácil fazer. Olha, eu vou fazer com Ergo, aí você pode fazer com uma Shiba. Eu vou vir aqui, ó, em Spot Account. Vou comprar a metade de Ergo. Vou vir aqui, Exchange. Vou colocar aqui Ergo. Ergo. Galera que quer comprar Ergo e não sabe como, vou deixar aqui em cima o link pra você tá vendo o vídeo de como comprar Ergo. Cheguei aqui na Ergo. O que que eu vou fazer? Vou vir aqui, quero comprar 4, 4 dólares. Eu tenho 4,25, né, mas vou comprar 4 dólares de Ergo. Tá? 4 dólares de Ergo. E aqui, ó, vou clicar em comprar Ergo. Pronto. Já comprei Ergo. Já tenho o Ergo e já tenho o SDT. Vamos conferir? Clica aqui em Asset, Spot Account. Vamos ver o que que a gente tem de moeda aqui, ó. Olha só. Eu já tenho aqui o SDT 4. E também, se eu procurar, vamos procurar a Ergo. A Ergo. Aqui, ó, eu tenho 3,98. Mas tá bom, já dá pra vocês terem ideia de como que faz o stake. Vou pegar aqui agora, vou vir aqui em Asset, como eu falei pra vocês. AMM Account. Chegando aqui, eu vou digitar Ergo. E vou escolher aqui, ó, Ergo, o SDT. E venho aqui e clico em ADD. Vocês podem ver que agora apareceu aqui, ó. Eu clico em All. Então, eu quero fazer de todas as minhas Ergos. E aqui ele já escolhe o tanto que vai escolher de o SDT. Então, é assim que vocês vão fazer com a Shiba Inu. Aí eu pego e clico em ADD. Então, pessoal, um forte abraço. Eu espero ter ajudado vocês, tirado a dúvida de vocês. Valeu. Qualquer dúvida, deixa a pergunta aqui. Vamos bater no papo e a gente vai tirando as dúvidas. Valeu. Tchau, tchau. E até mais.